E aí pessoal, tô chegando no bairro aqui na aberta aqui, eu tô filmando a casa o rapaz aqui, tô filmando a horta dele, que é alface, bolinha, tem um repolho aqui, e eu tô chegando na casa dele pra me conversar com ele, aqui tem uns pés de chuchu, bananeira, um belo coqueiro aqui ó, bom dia, bom dia, o que é esse aqui, cachorro? As cachorradas, dois cachorros, tem um gatinho, vou mostrar pra ele aqui, olha a enroada da casa dele, tem bastante as coisas bonitas aqui, tem uma grota aqui ó, cheia de bananeira, ali passa o riozinho, o carguinho, e a bananeira, e as costas da casareira, uma caixa d'água aqui, um lugar de cria-cavalha, um lugar lá embaixo, bom dia, bom dia, dá pra você falar o nome, seu copoeta, nós? o nome é Carlos Henrique Teixeira, e a idade sua, dá pra falar pra gente? 60 anos, 60 anos, Angelo, você foi nascido aonde? nasci que meio ano aberto, pode chamar o cidador de pedido? pode, vai pra já, então, você foi nascido no aberto? nascido aberto, quando você começou aí, a primeira coisa que começou aí, na escola? na escola, qual é a escola? na primeira coisa que você foi na aberta, depois eu fui para a cidade, aberta, aí depois que você saiu da escola, você formou até o terceiro ano? na oitava sério, trabalhei em Campinas, trabalhei em Campinas, lá que eu tirei o segundo grau, ah, mas aí, você começou a trabalhar depois aí, na cidade ou na roça? comecei a trabalhar pro meu tio, puxar lavagem, tratar de porco, sociedade motorista sociedade motorista? sociedade motorista de lá, aí você ficou quanto tempo lá? fiquei até os 18 anos, depois eu fui embora pro Iraque, trabalhei no Iraque um ano da sociedade motorista, você foi pro Iraque? fui pro Iraque aí, motivo do que que você foi pro Iraque? trabalhar, o que que tinha lá? fazer ferrovia no mês de junho você foi a algum companheiro que pônei ideia pra levar ao C? Toi Teixeira Toi Teixeira? Toi Teixeira que levou eu aí, você ficou quanto tempo lá? um ano um ano, ah motivo que você veio embora, por causa do que? é um contrato, é um ano, depois vim tirar a férias, não vou ter mais aí acabou o contrato? não, o contrato era 5 anos, só que eu fiquei um ano, vim tirar a férias e não voltei mais ah um ano tem férias depois quantas horas viviam daqui lá? 18 horas 18 horas aí você voltou e ficou por aqui mesmo? aí eu voltei e fiquei pra cá, mudei pra roça de novo e aqui você faz o que aqui? eu trabalho na roça, faço espaço, espaço cerca serviço no tal, tudo e tem serviço direto? tem serviço direto, pra mim não falta tá bom, tá bom aí vi assim eu vou supor que a vontade de voltar pro Iraque você nunca teve mais? ah, nunca mais é porque é muito ruim não? não é, é prisão ah, fica preso? só trabalho e dormir, trabalho e dormir, trabalho e dormir, não tem pra onde dá pra você explicar pra gente que jeito que é o movimento lá do Iraque? que jeito que é lá? que povo velho lá? não vivi no meio da turma, não tinha o campamento nosso então, não dá pra ver os caras? dá, mas aí o pessoal lá é petróleo é petróleo que jeito que povo veste lá é a mesma coisa? não é isso? não, é diferente mesmo a cara tampada, mulher a cara tampada vestido aham homem eu uso vestido também vestido? é e aqui é pano na cabeça? pano na cabeça árabe né aham muçulmano aí então você já andou muito e tal? já andei muito longe, claro mas e se for morar lá você não queria? não, não, louco o Brasil é melhor tem comparação lá é a melhor coisa você ficar na cadeia trabalhar e dormir não tinha pra onde ir não tinha pra sair, sair deserto sair pra onde? ah, tu tava fazendo estrada no deserto? deserto, é mas lá ganhava bem também né? não é que ganhava bem é porque não tinha onde gastar aqui no Brasil se você ficar um ano trabalhando guardando dinheiro no final do ano você tem dinheiro e lá não tinha onde gastar? não tinha onde gastar deserto, vai gastar o que? aí a própria companhia levava as coisas pra comer tinha as coisas tinha as coisas no supermercado brasileiro tinha tudo então então agora você tá trabalhando você trabalha pra um pra outro quanto eu trabalho assim entendeu? patrão firme? não tem patrão firme eu trabalho pra um pra outro só tem um que eu trabalho mais ah mas eu faço você pega serviço de um pego de outro parece parece eu vou fazer tá mas vamos por você eu esqueci de perguntar pra você e os seus pais nasciam foi... é aqui é do meu pai né? onde que eu moro era do meu pai é herança deles e seu pai mexi na roça também mexi na roça cara na roça também meu pai sempre morou na roça ah e eu vou fazer uma pergunta pra você porque que você gosta de tanto cachorro assim só que eu tô vendo cinco cinco tem mais né? os outros saiu né? saiu vai ter mais você trata o que? ração ração sulo carniça carniça sempre morre morre aí fobre também ah tem bastante gato que morre não gosta tanto de cachorro tem que fazer o que? parece que eu cria aí flomentando flomentando bagulado hoje é só pra flomentar ah aqui você tem fogão de leine? fogão de leine ali ó você mostra pra mim ali? isso é fogão de leine tem food board aqui ó fogão de leine fogão de leine fogão de leine fogão de leine dentro aqui ó fogão de leine panela você usa o gás também? usa o gás né? é muito pouco mas é fogão de leine ah fogão de leine que é o se assar o meu é da comida melhor né? comida melhor né que é o gás né? 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 aqui é a pia dele aqui ó ele mora sozinho né? não quis casar ele mora sozinho aqui eu e Deus eu e Deus eu e Deus só Deus é oficial o caboclo andejo e já andou tá bem longe agora ele tá aqui em Rota Jubá fui trecheiro já já também em Bauru Bauru Campino Ubatuba Campo Jordão tem que ver que é mais esses lugares também que eu falei também na Fepasa em Bauru na linha de trancas ah aqui pelo jeito que eu tô vendo aqui você vai mostrar pra mim aqui pelo jeito que eu tô vendo aqui era uma casa de pó a pique né? aqui era a casa de pó a pique que era do meu pai né? ah aqui era a casa que era a casa do seu pai? era a casa do meu pai olha só o resto da parede caiu lá eu fiz de tijolo agora que era uma casa de pó a pique que era do pai dele aí ele fez uma melhor de tijolo aqui que o pai dele faleceu aí ele fez uma casa melhorzinha aqui é a casa de pó a pique também bem feitinha enfim é bom também né? é bom né? bem brilhante se eu tivesse um terreno eu ia fazer pra mim uma casa de pó a pique gostoso não é muito quente né? é deixa eu ter uns clipes ali ó, se você quiser despedir pra nós mesmo não tem mais nada pra contar pra nós mesmo não tem mais nada pra falar obrigado pra ter feito então eu fico muito contente de fazer uma entrevista com você saber um pouquinho da sua vida você contar um pouquinho do Iraque pra nós lá então eu a gente pensar de ir pro Iraque pra curtir é besteira é besteira lá não tem lazer não só trabalhar e dormir trabalhar e dormir é tipo uma prisão é deserto você vai sair pra onde? então é vai ter que ficar no Brasil mesmo ficar no Brasil que é o mais abençoado é ó então muito, muito obrigado você recebeu aí na sua casa e uma boa tarde pra você e fique com Deus aí amém vai com Deus também é pessoal escreve me ouvir e dá o joinha pra mim aí comenta pra nós aí obrigado tchau 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 tchau